Fala aí meu amigo, minha amiga vendedora, tudo bem contigo? Olha só, esse vídeo eu tenho certeza que vai dar bucha. Vai ter gente xingando, mas dá uma olhada só. O que eu quero dizer é o seguinte, quem precisa ser apaixonado pelo seu negócio é seu cliente, não você. Fala aí meu amigo vendedor, beleza? Tudo bem contigo? Olha só, tenho certeza de que você está aí na correria para chegar no topo. Tenho certeza para chegar na liderança ou para se manter lá, né? Valeu por parar um pouquinho e investir seu tempo aqui comigo e com os mais de 130 mil seguidores, mais de 130 mil inscritos que acompanham o nosso canal no YouTube. Olha só, há uns dois anos eu postei essa frase no Facebook. Eu lembro que muita gente me criticou e teve até gente me xingando. Beleza, faz parte. Essa talvez seja uma das frases mais contraditórias em vendas que eu vou falar para você. Vai contra tudo que quase todo mundo defende. Mas eu espero que você assista esse vídeo até o final, para depois você opinar. Pode ser? Você pode até me xingar, não tem problema não, já estou até acostumado com isso. Mas assiste até o final. Paixão e amor são dois sentimentos muito fortes e que estão quase sempre relacionados um com o outro. A psicologia define paixão como o fenômeno da projeção. Isso significa que a pessoa projeta as suas idealizações na outra pessoa. Isso significa que na paixão somos atraídos pela idealização que fazemos da outra pessoa e não necessariamente pela pessoa como ela é. Quase sempre a paixão tem como atração os atributos físicos. Pele, lábios, olhos, sorriso. Já o amor. O amor é definido pelo conhecimento pleno. Amor tem a ver com experiência, com princípios e valores. Tem a ver com gostar mesmo sabendo dos defeitos. O Mário Sérgio Coitela, que é filósofo e conferencista, define a diferença entre amor e paixão assim, dá uma olhada. Paixão é o amor irracional. Paixão é avassaladora. Você não pensa, você não enxerga defeitos, você não pondera, você não aceita críticas sobre o ser amado. Paixão joga tudo para o alto, mas depois alguém tem que limpar. A paixão é imediata e é impossível de se manter. Porque a paixão é baseada na perfeição. E por mais que a gente se esforce, nós vamos errar. E todos nós temos os nossos defeitos. Quando passamos isso para o mundo dos negócios, muitos vendedores, gestores e principalmente donos de empresa começam seus negócios apaixonados pelas suas ideias, por aquilo que criaram. A função de um dono de empresa é perpetuar a sua empresa, gerando emprego, lucro, impostos e criando canais, produtos ou serviços que ajudem a comunidade onde ela está inserida. Para que isso aconteça, é necessário raciocinar, ponderar, aceitar críticas, aceitar ideias melhores, entender que o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã e que mesmo com tantos desafios, vale a pena se esforçar, mudar, estudar, cair e levantar. Sabe que isso também é recíproco, sabe que o mercado retribui quem se dedica, quem investe e quem se atualiza. Isso é amor. Tem gente que se agarra ao nome da empresa, àquilo que criou no passado, que deu certo antes, mas que não se adaptou, que não se atualizou. E cegamente acredite naquele ideal, naquela projeção perfeita que ele fez e que ao se conviver diariamente, percebe que existem defeitos. Quem precisa ser apaixonado pelo seu negócio é seu cliente e não você. Você precisa amar o seu negócio. Clientes vivem cada vez mais de produtos e serviços que ajudam a sua vida de alguma maneira. Os desejos dos clientes mudam, melhoram, ficam mais exigentes. Eles estão olhando para outros fornecedores. Eles precisam de algo arrebatador a cada período. Algo que seja a projeção ideal daquilo que eles mais querem. Mas para isso, alguém precisa estar centrado, sóbrio, com entusiasmo, empolgado, mas entendendo que existem desafios em todos os planos. A paixão começa, mas só o amor continua. A verdade é que a paixão é cega e cada vez mais, nesse mercado extremamente profissional e competitivo, enxergar e de preferência, antes de todos, faz a diferença, aliás, a total diferença. Na literatura, o que mais se encontra são pessoas tentando definir amor e paixão. Mas tem uma frase simples que eu gosto muito e que acredito que defina a diferença entre paixão e entre amor. Essa frase, que é de um autor desconhecido, diz assim, a diferença entre paixão e amor é que no primeiro caso você encontra alguém perfeito e no segundo você percebe que não é. E mesmo assim, não se importa. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu curtir aqui embaixo e compartilhe com os seus amigos que são monstros de vendas, que arrebentam de vender e ajudam a levar para cada vez mais pessoas esse que já é o maior movimento de vendedores profissionais do Brasil, o movimento Orgulho de Ser Vendedor. E se você quer levar também os nossos treinamentos e palestras para a sua empresa, é só clicar aqui embaixo, deixa seu e-mail que a gente entra em contato com você, beleza? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no maior canal de vendas do Brasil, Thiago Conce. Tudo bem? Para receber tudo em primeira mão e recebe também tudo antes de todos, beleza? Continue se atualizando aí, para cima meus guerreiros, sucesso, boas vendas e lembre-se, Orgulho de Ser Vendedor, a profissão que move o mundo e move as empresas. Grande abraço, saúde e boas vendas. Tamo junto!